Quem foi Jardel Filho? Nascido em São Paulo no dia 24 de julho de 1927, Jardel Frederico de Bôscoli, ou Jardel Filho como era conhecido, foi um ator brasileiro. Ele que foi aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, estreou no teatro aos 16 anos com a peça Desejo de Eugênio O'Neill, em montagem dirigida por Zygminil Zimbinski. Pela interpretação, recebeu o Prêmio Revelação do Ano. Com a morte do pai, levado pelas mãos de Miruel Silveira, Jardel entrou para o teatro da década de 40 e nunca mais largou a carreira artística. Fez parte do elenco de 30 filmes, entre outros, Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade, Pichote, Além do Mais Fraco de Héctor Babenco, Terra em Transe, obra-prima de Glauber Rocha e filme emblemático do Cinema Novo, O Bom Burguês Oswaldo Caldeira, isso em 1982, e Rio Babilônia, de Neve de Almeida, que foi seu último trabalho no cinema e que estreou depois de sua morte. Morreu hoje no Rio o ator Jardel Filho. A notícia parou o Brasil. Jardel Filho nos deixou em 13 de fevereiro de 1983. E o verão daquele ano ficou frio, triste e sem cor. Quando saiu de cena, Jardel vivia seu auge no papel de Heitor na novela Sol de Verão. Jardel Filho morreu aos 55 anos de ataque cardíaco em plena atividade em sua casa, numa manhã de sábado de 29 de fevereiro de 1983, quando gravava os últimos 20 capítulos da novela Sol de Verão, escrita por Manuel Carlos na Rede Globo, fazendo com que o fim do folhetim fosse então antecipado. Seu personagem Heitor saiu da trama com uma viagem repentina. Jardel Frederico de Búscoli, grande Jardel Filho, nos deixou há 39 anos, mas ele continua aqui entre nós na forma iluminada de um Sol de Verão que nunca vai se apagar. Eu me considero um homem feliz, feliz porque eu procuro construir no dia a dia essa coisa maravilhosa que é o relacionamento humano com minha mulher, com minhas filhas. E o meu interesse maior está lá, lá para mais adiante, porque é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Talvez daqui a um segundo, mas isso é que é importante, é você viver com essa esperança no amanhã. E o meu interesse maior está lá, lá para mais adiante, Abertura